Pode falar, senhora. Quais são as dúvidas? Por exemplo, quero saber se existe algum mecanismo legal para que eu também possa dispor e administrar todo esse dinheiro à minha maneira e não depender do meu filho Miguel Ângelo. A única via para isso é que ele assine uma procuração. Só isso. Assim? Tão simples? Assim. Só uma assinatura? Sim, senhora. Só uma assinatura. Da minha parte é tudo. Felicidades. Muito bem. Quando o senhor quiser, pode apanhar as cópias no meu escritório. Muitíssimo obrigado, senhor juiz. Com licença. Eu os acompanho. Nossa, até logo. Felicidades. Muito obrigado. Você conseguiu o que queria. Mas você sabe que esse casamento foi um acordo, porque eu e você não vamos ter nada. Por isso, eu já cumpri com o que você queria. Agora vê se me deixa em paz, a mim e a toda a minha família. Mas como assim? O que quer dizer com isso de deixá-los em paz? Me diga, só para eu saber se estamos pensando a mesma coisa, mais ou menos. Você já sabe, mas então tá. Acerte os papéis da casa no nome do meu pai para ninguém tirar ela dele. Desfaça esse contrato que o meu irmão assinou. Esqueça de processar o meu pai pela surra que ele te deu e pelo suposto sequestro da dona Matilde. Mas acima de tudo, fica longe do meu filho, Alex. Ah, é. E você quer só isso, nada mais? Quem dera que a gente pudesse escolher as coisas como a gente escolhe o pão, não é? Seria muito mais fácil a nossa vida. Eu juro que eu já tô por aqui. Será que você nunca vai me deixar em paz? Qual é o seu problema, Miguel Ângelo? E por favor, eu... Por favor, nada. Sai logo daqui, eu vou chamar a polícia. Tudo bem, eu só quero te pedir uma coisa. Só uma coisa. Me fala que você não se casou com o Alex. Me diz que isso não é verdade, por favor. Como soube? Ah, quer dizer então que é verdade? Por que você fez isso, Guadalupe? Eu não tenho por que te dar explicações. Em todo caso, eu lamento por ter estragado o seu plano de cumprir com a cláusula do seu avô e ficar com a presidência da empresa. Olha, que isso não tem a ver com cláusula de nada. Eu só quero saber por que você fez isso. Ah, claro. O Alex deve ter te ameaçado, não é? Eu fiz pela minha família. E você não tem por que me julgar. Se você estivesse no meu lugar, também faria o mesmo pela sua família. Legal, isso eu entendo perfeitamente bem. Você e eu temos feito de tudo pra ajudar a nossa família. Eu concordo. Mas eu não posso permitir que você cometa o mesmo erro que eu. Não sei do que tá falando. O que você não pode fazer é querer resolver tudo sozinha, sem pedir ajuda. Não pode. Isso é o de menos. Mas o que eu fiz não foi porque eu quis, Miguel Angel. Eu fiz porque foi a única opção que eu tive. Ah, doutor, desculpe-se, senhor. Não, não pode ser. Por que você casou com a Guadalupe? Show, show. O que fez pra convencê-la? Está ameaçando ela com o quê, seu infeliz? Em primeiro lugar, como se atreve a entrar na minha casa? Eles deveriam ter te mantido preso. A única razão pela qual eu não te dou uma boa surra é porque eu estou saindo da cadeia. E eu também não quero te dar motivos pra ficar me acusando. Mas você não devia ter se aproximado da Guadalupe. Está assim tão aborrecido comigo porque me adianteia aos seus planos, não é? O quê? Você queria usá-la para cumprir com uma cláusula antes de mim. Já está mostrando a sua verdadeira cara, primo. Você é um manipulador. Você sabe perfeitamente bem que a única coisa que me importa é que a Guadalupe e a família dela sejam felizes. E eles não vão conseguir enquanto você os estiver chantageando. Qual foi a ameaça? De tirar a casa? De tirar dela o Emiliano? Ai, por favor, Miguel Angel, não seja tão burro. Eu não ameacei ninguém. Sim, simplesmente, cheguei a um acordo com a Guadalupe. Eu vou dar uma ótima soma em dinheiro e uma pensão para o nosso filho. Porque mesmo que você não acredite, eu amo meu filho. É claro que eu não acredito em nada. E já vou avisando que eu vou me encarregar de que se faça justiça porque eu sei perfeitamente bem que o verdadeiro responsável por tudo não é a Vilma, é você. Presto, Joaninha. É o café da manhã. Ai, como senti a falta de usar o sininho de serviço. É, legal. Mas e aí, Léo? Já decidiu o que você vai fazer da sua vida ou continua na fase de transição? Bom, olha, ainda é muito cedo para tomar uma decisão. Eu preciso me distrair, que cheguei a ideias de, é, New York ou New York, eis o dilema. Tá. Eu te dou 15 dias para você se decidir. Do contrário, você me ajuda no negócio dos sucos, tá legal? Pera aí, oh my God, como é que é? É uma ameaça? Pode contar comigo, Miguel Ângelo. Eu tô a fim de voltar a te ajudar, tá bom? Ah, mas é claro, lá vem a promotora de causas perdidas, olha só. Fala sério, vai estudar e trabalhar como se fosse uma simples mãe solteira? Voltou a ser o mesmo Mauricinho insuportável da vida toda? Você e seus péssimos comentários, fala sério. Ai, você com o cotovelo na mesa. Ai, não, Bambini, Bambini, não acham que é muito cedo para começar a discutir? Façam isso depois do café da manhã, não antes, isso não é chique. É, vê se passa esse teu jeito de suburbana. Mas você para de falar porcaria, garoto, Bambini. Olha o gás! Eu vou te contar um segredo bem grande, mas não pode dizer a ninguém. É que talvez não falte muito para você ir morar na minha casa, porque adivinha só, hein? Sua mãe e eu já nos casamos. Aqui está a procuração assinada de próprio punho pelo meu filho Miguel Ângelo, onde me autoriza a dispor, assim como ele, do nosso dinheiro. Tudo certo, doutor. A assinatura é autêntica e Deus é testemunha. Tudo bem, senhora. Com isso, posso tramitar perante as instâncias correspondentes, quer dizer, a editora, para que a senhora possa administrar a fortuna dos Ruiz Palácios Romagnoli. Eu já vou preparar as torradas para ter menos trabalho e aí eu aproveito e faço o molhinho. Peraí, agora chega de tanta correria. O que que está acontecendo? Aonde você tem que ir, que não para de ficar olhando a hora a cada minuto, assim, angustiada? Não sei, poxa. O que que é, Lupita? Nada. É que eu tenho que ir ao centro. Já viu como ele fica? Eu quero voltar logo. É isso, não é nada. Tá bom. Tá bom. Se não quer me contar, então não me conta nada. Mas também não inventa coisas, tá? Porque se eu não te conhecesse, talvez até acreditasse. Mas você está me escondendo alguma coisa, Guadalupe, e eu, eu não vou te obrigar. Mas me preocupa te ver assim. Me martiriza, não sabe o que está havendo. Eu fiz alguma coisa pra você, não somos mais amigas, ou o quê? Porque antes me contava só as coisas, mas agora eu sinto que você não tem mais confiança em mim, não é? Eu cavei com antes. Quê? Que poder tão rico eu sou.